Durante reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, da qual é membro, o deputado Gileno Gomes apoiou a proposta de enviar convite à Artesp para que a agência preste esclarecimentos sobre o tema abordado no Projeto de Lei 445, de 2013, que torna obrigatórias as suspensões de cobrança de pedágio e a liberação da passagem de veículos na hipótese de atraso no atendimento. O projeto ainda prevê a fixação de quantidade máxima de cabines de arrecadação eletrônica nas 21 praças de pedágios das rodovias do Estado. Para o deputado, o valor cobrado nos pedágios é alto, mas o serviço oferecido é de má qualidade. Sr. Presidente, eu acho que essa questão é muito importante e a gente tem que estar cobrando mesmo. A gente que passa por algumas rodovias e cobrando o Estado, rodovias que pedagam o Estado, e a manutenção a gente vê que é de má qualidade em alguns trechos. Principalmente, há alguns lugares que eles estão fazendo um recapiamento reciclado. Tem lugar que eles fazem o recapiamento, daí menos de uma semana está soltando, destacando, causando um grande risco e perigo para o usuário das rodovias. Então, são questões que a gente tem que cobrar mesmo nessas concessionárias, porque os pedágios não são baratos. E tem rodovias aí que a quantidade de pedágios, infelizmente, é muito... Bom, muito grande.